E agora é hora do quadro bem melhor de hoje. Você vai conhecer agora as diferenças entre os adoçantes e os açúcares. Qual é a melhor opção para levar uma vida mais saudável, hein? Açúcar e adoçantes, fazem ou não fazem mal para a saúde? A reportagem é do Douglas Dias, veja. Foi substituindo o açúcar pelo adoçante, junto com uma dieta saudável, que Mayara conseguiu eliminar 55 quilos. Sempre adoçante, o suco de laranja normalmente é sem nada, eu gosto puro. Vilão ou um grande aliado dos diabéticos e de quem deseja perder peso? Depende da dose e do tipo. O xilitol e a estévia, por exemplo, são 100% naturais, bem pouco calóricos e não existe restrição quanto ao uso. Já os adoçantes sintéticos, como a aspartame, a sacarina sódica e até a sucralose, são produtos industrializados. O excesso pode fazer mal à saúde. O uso prolongado do adoçante, ele poderia acarretar em diabetes, problema renal, também um aumento no nível de hipertensão em indivíduos pré-dispostos a isso ou indivíduos que já têm o início de hipertensão. Tem gente que não se dá bem com adoçante, de jeito nenhum. Na verdade, eu não gosto de adoçante, né? Eu não gosto. Eu prefiro açúcar, mas gostoso. Dentro dos açúcares, também existe uma escala dos melhores e piores tipos. Em relação ao aspecto, eles são bem diferentes. O açúcar mascavo, olha, é mais escuro, um pouco mais úmido por causa do velaço da cana. Esse daqui é o mascavo orgânico, mais claro, um pouquinho mais fino. Esse daqui, o demerara, ele é bem parecido com o nosso açúcar cristal. A cor, um pouco diferente, esse daqui é o açúcar cristal. E o açúcar de coco, ele parece um coco queimado, moído. Inclusive, o próprio sabor dele, quando a gente prova ele assim in natura, ele tem um saborzinho de cocada. Mas quando a gente coloca no café ou no suco, esse sabor da fruta desaparece. Ele é o mais saudável. Tem vitaminas do complexo B e minerais. Opção que a Simone encontrou para continuar comendo açúcar sem culpa. É o mais saudável, né, é o mais recomendado, pelo menos as informações que eu tenho. E adoça perfeitamente, eu adoro. Dos derivados da cana, o açúcar mascavo fica em segundo lugar no ranking. Por não ser refinado, preserva vitaminas e minerais. A opção orgânica é ainda melhor, por não ter restos de agrotóxicos. Já o açúcar demerara fica entre o mascavo e o refinado. Ainda conserva alguns nutrientes. Já o açúcar branco é o pior de todos. O açúcar branco, chamado refinado, é um açúcar de calorias vazias. O que seria? Seria um açúcar de alto índice glicêmico, onde determinados tipos de indivíduos não poderiam consumir, no caso os diabéticos, e além do que? Não ter nenhum tipo de nutriente. Como todo alimento, o excesso neste caso também é um problema. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de até 50 gramas de açúcar por dia. Seriam 10 sachês como estes, com 5 gramas cada um. Mas os brasileiros consomem, em média, 16 sachês por dia. Quase o dobro. Obrigado. Obrigado.